Se você tá tendo um dia ruim, deixa eu te contar a história do gatinho que encontrei na rua. Um dia eu tava andando na rua quando eu encontrei um gatinho pequenininho de uma semana. Ele era cinza, fofinho, e eu dei o nome dele de Diego. Já que ele era um gatinho muito pequenininho, tipo uma semana de vida, tava quase anoitecendo, eu fui no veterinário, comprei as coisas que precisavam pra amamentar ele e voltei pra casa. Preparando tudo, eu fui dar mamadeira pra ele e ele acabou se engasgando. Como eu era uma cidade pequena e nesse horário da noite não existia Uber na minha região, eu liguei o mais rápido possível pro veterinário pra ele vir me ajudar. Ele veio de carro e ele disse que não tinha nada que a gente podia fazer. A gente fez companhia com ele até ele dar o último suspiro. Ele sentiu muito e acabou indo embora. Eu não sabendo o que fazer, eu procurei apoio no meu hoje em dia ex, explicando o que aconteceu e querendo uma companhia. De resposta eu recebi um, putz, que merda hein, vou ir dormir, boa noite. E eu tive que ficar lá a noite toda, até eu conseguir enterrar ele no meu jardim no dia seguinte. E esse foi meu dia ruim. Então...